E aí, povo lindo deste YouTube? Como vocês estão? Ó, a gente gravou um vídeo testando maquiagem juntas. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui. A gente fez essa make testando algumas coisas, né? Gostou? Gostou de gravar? Nossa, você tem demais, gente. Essas maquiagens são lindas. Maquiagens. E eu pedi pra vocês no Instagram mandarem perguntas pra eu responder junto com ela. E a gente vai responder, né? Mas... Às vezes eu acho que eu não tenho 29 anos. É, nem eu tenho 23. Tenho bem menos. Você tem 23? Nossa. Tô velha. A Isabel perguntou, quem é a mais queridinha do pai e da mãe? Com certeza você é a mais queridinha do papai e eu sou a da mamãe. Isso, é isso que eu ia falar. Eu acho que eu sou a queridinha do meu pai e ela da minha mãe. Eu pedia pra ter uma irmã pra minha mãe. Eu queria muito ter uma irmãzinha e, cara, eu ganhei uma irmãzinha. Não chora, não chora. Não tô chorando. O meu pai sempre mimou muito, a Fê. Até porque eu fui a primeira filha deles. Meu pai teve e eu tinha 18 anos, gente. Então meu pai era uma criança. Você tinha 18 anos. Meu pai tinha 18 e a mamãe 19. Aí eles eram crianças. Aí acho que quando vem o segundo filho, já passou pelos perrengues e já se encanta mais, né? É, acho que é porque eles eram muito, muito novos. E quando a minha mãe engravidou da minha irmã, meu pai tinha 17, hein? Tinha 17, né? Eu fui nascer quando ele tinha 18 anos. Eu tenho que parar. Gente, eu tô muito empolgada por vocês. Pai, mãe, confirmem, por favor. Inclusive, fazer o que é a vida, né? Os pais falam que não tem queridinhos. É claro que tem. Eu sempre soube que a Fê era queridinha da mão do papai. E eu sempre soube. Sempre senti que a minha irmã era da minha mãe. É, que a gente tem ligações, né? Infadimos esse vídeo pra dar o recado que vai mudar o seu 2022. Gente, presta atenção. Galera, do dia 10 do 11, quer dizer, ontem, desde ontem tá valendo, até o dia 3 do 12, 3 de dezembro, vai rolar a EBAC Friday. Sim, pra quem não sabe, a EBAC é uma escola britânica de artes criativas e tecnologia super renomada no mercado, que tá toda semana trazendo workshops de graça. Tá tendo intensivão gratuito. Pra você que não me segue no Instagram, perdeu. E dessa vez é o EBAC Friday. E, galera, são descontos de até 60% em todos os cursos que eles têm. Tem marketing, audiovisual, design, arquitetura, games. Gente, tudo que envolve a criatividade. Essa área que você gosta quer ver a nossa cara, né? É, qualquer área que você quiser se especializar, a EBAC tem. E aproveita 60%, é muito. Muito desconto. Os professores são todos atuantes de mercado. Eu falo muito isso porque é importante, porque são professores que estão dentro do mercado. Então eu vou te passar informações atualizadas de tudo que tá acontecendo agora. É feito pra você pegar esse curso, fazer e já ir pro trabalho. Porque os professores estão na área, então eles sabem exatamente o que tá rolando, entendeu? Tem certificado. E, gente, a EBAC é renomadíssima pra você botar no seu currículo e falar assim, ó. Aqui, meu filho, estudei na EBAC. Essa é a hora pra você que quer trocar de profissão ou ganhar um aumento. Sim. Sabe? Nossa, eu queria tanto aumento. Gente, quando você se especializa em algo, você vai crescendo dentro da empresa. Não tem como. E é só assim pra você ganhar um mês, sabe? Não adianta você ficar puxando o saco do chefe. Na EBAC você pode estudar onde e quando você quiser. São cursos online. Então não tem problema de localidade, assim. Aonde você estiver, você pode estudar na EBAC. E outra coisa, você pode ir do zero ao pró, tá? Não precisa ter conhecimentos préveis, digamos assim. Você pode começar do zero. Eu não entendo nada de arquitetura. Pode começar lá e virar um pró. Simples assim. O link tá aqui na descrição. Se cadastra pra participar da EBAC Friday. A Gabi Fernandes. O que vocês mais gostam de fazer juntas? Muita coisa. É, é isso que eu ia falar. Muita. Ó, vamos resgatar do passado. Quando a gente era mais jovem, a gente gostava de ficar vendo perfis no Facebook. De cabeludos roqueiros. A gente era fã de cabeludo. Inclusive, hoje você namora cabeludo. Eu já namora cabeludo vagabunda. É, a gente ficava vendo os perfis, mas a gente via pra dar risada. É que tínhamos muito cringe, cara. Era muito bom. É, a gente dava muita risada. Hoje a gente não faz isso, porque não se ri de ninguém, né? Mas na época, a gente dava risada que a gente era criança. Era uma coisa muito... Mas assim, era um momento muito bom pra gente. Nossa. A gente se divertia. A gente fazia vídeo de Barbie. Nossa. A minha irmã, cara, ela era genial nesses vídeos. Sempre muito louca, gente, né? Não, gente, aí deixa eu explicar um pouco do vídeo. Ela colocava um cenário, assim, procurava no Google, sei lá, cozinha americana. Aí colocava no Google Imagens, colocava a Barbie. Não, o Ken era da própria imagem, que era o cara todo musculoso. Cozinhando. Daí a gente pegava a Barbie. Ai, o Ken, o Ken cozinha pra mim, que fazia uns vídeos muito engraçados. E tem um que eu acho que ela postou no YouTube. Até hoje a gente tenta achar. E, cara, não achei. A gente gostava muito de dançar, gente. Muito. A menô. Dorime. Lembra? O papai tinha um CD do Ira, né? É. Bom, é isso. O que mais? Hoje a gente gosta de... A gente não se vê tanto, né? É. Mas eu tenho certeza que a gente ia gostar muito de fazer uma coisa juntas. Fazer a unha assistindo filme bobo. Isso, é isso que eu ia falar. Já ficaram com a mesma pessoa? Não. Nada a ver, né? Não. A gente nunca foi de ficar ficar. É, nunca. A pessoa teve o quê? Dois namorados. De verdade, dois. E eu também, só dois. Bob é meu marido pra sempre. É, e o unha é o meu. A Nive perguntou, como foi a adolescência de vocês? Olha, a minha adolescência, ela só foi boa em uma parte. Que foi a época que eu conheci meus amigos da escola. Mas não foi muito boa, assim. A gente passou por muitos perrengues, né? Na família. É, foi uma fase muito delicada. Principalmente, assim, eu acho que não teve uma fase muito boa. Porque tanto em casa... Acho que a sua foi pior, né? Foi. Você tava com depressão, né? Eu tava com uma depressão bem aguda, assim, severa. Então, na escola, ficou... Sabe, às vezes não foi uma batata, mas passou. É, e hoje você tá melhor. Nossa, gente. E se você tá muito numa fase muito difícil, sério. É... Se cuida. Se cuida. Procura a gente, não. Ajuda. Procurei ajuda. Foi o que eu fiz, foi o que eu fiz. Procurei ajuda e hoje, cara, eu tô num lugar que eu nunca achei que eu conseguiria estar, assim, psicologicamente falando. A Fê, ela passou por uma fase de depressão muito, muito, muito forte, assim. E foi na terapia que você conseguiu se reencontrar, né? Foi. Foi. É um processo, assim, cara, muito gratificante. Você se conhece de verdade. Claro que a gente nunca... E sair desse martírio, né? Isso. A adolescência, resumindo, eu prefiro a infância e o momento que eu tô agora, né? É, eu também. A adolescência esquece, gente. Acho que todo mundo sofre na adolescência. Sabe por quê? Porque naquela época, a galera não tinha essa coisa, essa cabeça boa que os jovens de hoje em dia têm. Informação. Eles praticavam muito bullying, essas coisas, e pra quem já tava sofrendo, era muito pesado. Muito pesado. Então não foi fácil. Mas sabe o que eu acho? Que hoje tem também muito bullying na internet, cara. Ah, é. Que antes não tinha. Trocou de lugar, né? É, trocou de lugar. Paula Araújo falou assim, Falei um ponto que vocês se parecem muito e um que vocês são completamente diferentes. Um ponto que a gente parece muito. É muito difícil, é que a gente tem que se parece demais em muita coisa. Em tudo. O estilo musical, o estilo de se vestir, o jeito de falar, os gostos. Agora, alguma coisa, a gente tem algo que seja muito diferente. Fala. Eu acho que eu sou uma pessoa... A minha irmã, ela é sensível, só que ela tem uma casca grossa. Eu já sou uma pessoa sensível... Assim, você me conhece, nossa, que pessoa doce. Todo mundo fala isso. É, né? A minha irmã, ela tem isso, essa doçura. Só que, primeiramente, você ainda se encontra com essa casca. Casca grossa dela. Você é muito mais fácil de arrumar amigas, de verdade, que ficam ali com você, conversando no WhatsApp. Você acha? Eu acho. Já eu, gente, tenho uma dificuldade muito grande de fazer amigas mesmo. Tanto que os meus amigos são amigos antigos. É, as meus amigos são amigos da escola, que se identificaram comigo na época, me acolheram, eu também acolhi eles. E tem duas amigas muito legais que eu conheci por conta do Ian. Três amigas. Se vocês encontrarem a gente, eu acho que vocês vão se sentir mais à vontade, a princípio, de chegar mais na Fernanda. Tipo, lembra a época? É, as pessoas têm menos receio. É. Né? Mas é só as aparências. Mas de resto, cara, é tudo igual. Tudo igual. Tudo. Até o peito é igual. Gente, o nosso corpo é bizarro. É bizarro. É tudo igual. Quantos anos você tem? A Jujuzinha Jaju perguntou. 29. Peraí o nome dela. 23. A Raquel Uó, beijo, maravilhosa, tá sempre por aqui, perguntou como vocês definiriam a personalidade uma da outra. Eu posso definir a sua? É isso, é mais fácil. Deixa eu ver. Doce. Acho que é isso. Falé, Zé. Não, eu acho que assim, cara, é que eu conheço você muito mais. Eu diria guerreira. Que massa. Não, não. Deixa eu pensar. É que tem tantas qualidades e eu acho você muito inteligente. Eu acho você, você fala muito bem, você escreve muito bem, você é muito madura emocionalmente. Você acha? Eu não me vejo nem um pouco assim. Você é, você não se vê, mas você é, sabe? Só não em algumas coisas. É, então. Gasta pacas, né, menina? Mas, gente, eu tô aprendendo outra coisa. Não, você é personalidade. Eu tô falando. Mas você também. Personalidade. Personalidade. É, exatamente, personalidade. É difícil, cara. Eu não sei. Fala alguma coisa, amiga. Mano, forte. Forte? Forte. Não. Ai, tá. Muito, muito forte. E madura pra caramba. Não. Eu falo uma palavra que me... O Gustavo não diria isso. Ele falava, não falaria isso, mas tá bom. Mas, gente, ela foi a pessoa que cuidou de mim, assim... Nossa. Eu te ensinei a ler antes de você entrar no pré. É verdade. Ó, gente, quando eu tava no pré, eu fui a primeira pessoa que conseguiu ler a palavra da lousa. Aí a professora ficou... Eu ensinava ela a ler na mesa da cozinha. Eu falava, B com A da... Elisa Sombra. Qual o grau de intimidade? Acho que ultrapassou todos os limites. Todos não tem limite. Não existe. A gente não tem limite. Não. A gente fala qualquer coisa. Super normal. É como se você fosse meu eu colonado. É que a gente se sente como se fosse uma parte da outra. Tipo, ela tá em mim, eu tô nela. Não, a gente tem zero filtro. Zero, 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 zero. E a gente não se julga. A gente só é, né? Louco, né? Que legal. É muito legal, gente. É que a gente, quando para pra falar, a gente toma noção, tem noção, né? Isso, exato. É que a gente só vive, entendeu? Mas quando a gente começa a falar, a gente fica assustada, assim. É. Carla Gat. Onde vocês conseguiram achar o wide leg pra pessoas de 1,50 como nós três? Mostra a sua, inclusive. Nossa, real. Pera aí, gente. Pera aí. Eu tenho duas wide legs da Renner e as duas deram super certas. É difícil achar, né? Gente, essa aqui eu comprei um tamanho maior porque eu queria que ela ficasse assim, mais larga, sabe? Mostra o pé dela. Ó. E ela não tá, tipo, grande. Eu vou o tamanho perfeito. Vou lá da Renner, gente. É, gente. Pra quem é bem baixinho e usa 34, calça da Renner, calça da Yukon, calça da Zara. Eu não indicaria vocês comprarem na Zara porque, já sabe, todos os bafafás, né? Mas lá vende. E chin, né? Chin. Agora, a C&A, pra mim, os 34 fica grande. Teria que ser 32. Não dá, não dá. A Kellen Abreu. Confundiu vocês quando eram mais novas? Porque hoje em dia vocês são iguais. Mas novas não, né? A gente começou a ficar mais parecida depois de adulta. De adulta. De adulta. De adulta. Adulta, a gente é mais parecida. São gêmeas? Não. Não. A gente fala isso porque as pessoas acham que a gente é gêmea. Aí teve uma vez que eu tava, o dia eu vou virado naquele dia e me perguntaram, você é gêmea da minha irmã? Eu sou. Só falei que sou. Só pra você não ter que explicar. Não, ela tem 29 ou 23, a gente não é gêmea, blá, blá, blá. Mas... A Karine brigavam muito quando crianças? Brigavam. Ninguém imagina. Eu era muito chata. Insuportável. Gente, eu era insuportável. Ainda bem que eu cresci e mudei e reconheci. Meu pai mimou muito minha irmã. Ela era muito mimada por ele. Nossa, ela era muito chata. Eles entravam no meu quarto. Às vezes eu tava de boa assim no meu quarto. Ah, isso aí era legal. Aí eles entravam. E eu sempre tive muitos ciúmes das minhas coisas. Aí meu pai entrava, começava a abrir minhas gavetas com ela. Aí pegava minhas coisas e eu falava, O que é pra você, filho? Ele fazia puramente pra provocar minha irmã. Nossa, eu morria. Mas isso é sacanagem. Nossa, eu odiava. Eu odiava. Mas tem uma coisa aqui, assim, eu tenho certeza que você lembra e dá risada hoje. A gente entrava no quarto dela quando ela tava assim nadando no mundinho dela. Ela chegava lá fazendo flexão e eu polichinelo. Nossa, ela queria me matar. Eu paro de me provocar. Mas, mano, lembrando assim, hoje é legal. É, por isso que eu era tão ligada com ele. Que você entrava muito nas filas dele e eu não. Já era igual minha mãe. Eu odiava as brincadeiras dele. É verdade. Eu entro nas zoeiras dele. A gente gosta de provocar, não sei por quê. A Thalita Pita perguntou, Vocês usam mesmo manequim? Já rolou de confundir... Do Bob confundir vocês? Acho difícil. Não. Não, o Bob não. Mas a família confunde, tipo... A Paulinha já confundiu a gente. Já. Mas, assim, de longe, assim. De longe, é. Não que, tipo, tá falando comigo e fala, Ah, você não é. Não, não, gente. Não é assim. Mas o mesmo manequim a gente usava, né, bicha? Sempre usou o mesmo tamanho. Mas a Fê... Eu fiquei até com inveja dela. Ganhou mais corpo esse ano, né? Eu tento engordar, não consigo. Mas ela deu... Deu uma enxada. Você engordou sim, bicha. Mas você engordou mais. É que eu engordei um pouco mais. Mas eu já tô perdendo um pouco. É. Pela primeira vez a gente tá usando um manequim um pouquinho diferente. Quase nada. Mas você ainda usa 34, né? Eu uso. Só que o meu 34 fica largo. O dela fica certinho. O que uma mais odeia na outra, a Andressa Lopes Cruz falou. Olha, interessante. Porque o que eu mais odeio na Fê... Fala você. Eu já sei o que você vai falar de mim. Não, fala aí. Pra você que vai acertar. Vai, vai. Acho que ela vai acertar. Eu odeio que ela é um pouco, tipo, desobediente. Eu falo pra ela parar de gastar, ela não para. Não, mas eu melhorei muito, tá? Melhorei sim. Não é que é desobediente. Eu não sou sua mãe, né? Mas é que, tipo, a gente tem planos. Eu entendi o que você quis dizer. Você precisa dar uma segurada. É, eu sei. Mas eu já aprendi e melhorei muito, gente. E o que você mais odeia em mim? Que eu já sei o que você vai falar. Mano, quando ela... Ai, às vezes ela é... Tipo, quando ela tá muito brava, entendeu? Quando ela tá muito brava, ela é muito chata. Eu fico magoada. Mas passa coisa de 5 minutos. Ó, às vezes, assim, a gente tá conversando no WhatsApp ou no telefone, aí ela tá muito chata e ela é muito arrombada comigo, né? Às vezes eu não quero falar, cara. É, eu sei. E é muito legal que a gente tem essa liberdade. Aí dá 2 minutos e eu... Desculpa, bicha, que não sei o quê. É, é sempre assim. É sempre quando eu tô de TPM. Gente, quando eu tô de TPM, não fala comigo. Cara, eu quero simplesmente tacar esse celular na parede. É, mas hoje em dia eu te entendo. É. Tô ficando igualzinho, minha irmã. E o seu é mais isso mesmo. Tipo, o que eu falo com você, você fala... Eu sou meio teimosa, eu sou muito teimosa. Eu acho que é isso. Não é desobediente, é teimosa. Eu sou muito teimosa. A gente, cabeça dura pra algumas coisas. A gente já teve a mesma conversa, sei lá, milhões de vezes, né? Já brigaram por roupa? Não. Não, mas ela pegava minhas... Eu nunca gostava que ela pegava minhas roupas. É coisa de uma mais nova. É. Porque se inspirar sempre na irmã mais velha, sempre tem isso. Sim, mas agora cada uma tem a sua. Mas é chato. Povo, essas foram as perguntas. Se vocês quiserem mais ela aqui, fala que eu trago. Vamos aí voltar a gravar com você, bicha. É muito bom. E a gente vai voltar a fazer o quê? Provador. É isso que eu ia falar agora, gente. Dá uma ideia de provador que vocês querem, algum tema específico, que a gente tá pronta pra gravar, né? E é um prazer. Vamos gravar com a minha irmã. Gente, deixa o like, ajuda a gente aqui pro YouTube entregar esse vídeo. E é isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.